Na segunda reportagem da série Ciência contra o Crime, você vai conhecer os equipamentos de última geração que permitem análises sofisticadas da cena de um crime. É, e o trabalho da perícia em casos de grande repercussão. A reportagem é de Luiz Carlos Azenha. Uma prova tão minúscula que viaja nas patas de uma abelha. Um sorriso que denuncia o criminoso. Nas águas da represa, a solução para o que parecia um crime perfeito. Cada chamado traz um novo desafio para o biólogo André. A verdadeira arma do perito não é a que ele carrega na cintura. Quando o André vai para a rua, é esta maleta que os criminosos devem temer. A gente vai ver agora o que é que tem na famosa maleta. Aqui tem bastante coisa essencial para o trabalho de campo. Aqui a gente tem uma parte de coleta de impressão digital, entre outras coisas. Então aqui a gente tem diferentes pós, também vão dar diferentes contrastes. É uma demonstração bem rápida, improvisada, do que ele encontraria se estivesse atrás de uma impressão digital minha. Dá para vocês verem agora claramente. Recolher as provas é apenas o primeiro passo no delicado trabalho da perícia, que equivale à montagem de um quebra-cabeças. Nesta represa de Nazaré Paulista, por exemplo, poderia ter acontecido o crime perfeito. O acusado, ex-policial e advogado, Misael Bispo de Souza, continua sustentando que nunca esteve aqui. O julgamento foi marcado para março do ano que vem. A polícia diz que Misael atirou na ex-namorada Mércia Nakashima antes de jogar o carro dela no fundo da represa. Ó, tem um boneco, acho que é interessante, ver se consegue fazer um DNA nele, um exame de cabelo. Mércia morreu afogada. Misael insiste. Na noite do assassinato, estava bem longe da cena do crime. O senhor matou a Mércia? Jamais. Nunca. Ele mesmo não diz que não esteve lá. Ele não fala onde ele esteve, né? Porque primeiro ele diz que ele estava com uma garota de programa, que ele não sabe se ela era loira, se ela era morena, se ela era alta, se ela era baixa, se ela era gorda, se ela era mal. Ele não sabe o desdito. Misael alega que estacionou com a garota de programa perto do Hospital Geral de Guarulhos. Mas a análise de ligações de celular mostra Misael em movimento. Quando recebeu um telefonema da filha, estava a 10 quilômetros do hospital. A análise das ligações coloca em dúvida a versão de Misael, mas não o liga diretamente ao local do crime. Quando estiveram aqui na casa deles, os peritos encontraram tudo muito arrumadinho. Aspiraram às superfícies em busca de provas que pudessem ligar Misael à represa. Recolheram um sapato sujo de lama, mas que poderia ser dessa rua de terra. O material foi levado aos laboratórios do Instituto de Criminalística. Entrega um especialista em botânica. A análise deu resultado. Foi encontrada uma alga semelhante à que existe em represas. A prova permite dizer que o sapato de Misael esteve em contato com a água de uma represa. É o que liga a USPM mais diretamente ao local de onde foi retirado o corpo de Mércia Nakashima. O irmão dela diz que Misael não contava com a ciência contra o crime. A água é muito turva e o local é muito profundo. Então, o que ele fez ali, ele sabia do que estava fazendo. Todos os chips dela foram retirados do celular. Os aparelhos foram localizados lá dentro do carro. Então, para ele foi o crime perfeito. Então, eu acho que para ele foi uma surpresa muito grande. Uma ingrata surpresa, mas muito grande. Os corpos começaram a aparecer aqui no Parque do Estado. Foram seis em menos de uma semana. Era julho de 1998. A notícia espalhou o pânico. Um maníaco atacava em São Paulo. No corpo de Selma Ferreira de Queiroz, de 26 anos de idade, a primeira vítima a ser identificada, uma mordida no braço esquerdo chamou a atenção. Dava para perceber que havia uma distância, mas nós não sabíamos se era um fenômeno chamado diastema, que é o afastamento dos dentes, ou era a ausência de um dente. A polícia chegou a uma sobrevivente de um ataque e fez o retrato falado. O motoboy Francisco de Assis Pereira, de 32 anos de idade, entrou na lista de suspeitos quando abandonou o emprego. Uma terceira mulher se apresentou à polícia. Quando ela viu na televisão algo semelhante ao que ela passou, ela veio nos procurar na delegacia de homicídios. E ela trouxe um vídeo. As imagens mostram que Francisco era um exímio patinador. Fazia acrobacias no Parque do Ibirapuera. A certa altura do vídeo, uma breve fala. O suspeito falava, é adrenalina pura, ele faz assim, com os dentes, com a boca, né? Então aparece nos dentes um defeito. Quando Francisco foi preso na fronteira entre o Brasil e a Argentina, negou a autoria dos crimes. Eu me julgo inocente. Se a lei do ser humano me acusa que eu realmente matei, que assim seja. Mas a prova decisiva contra ele já estava pronta. Quando foi feita uma relação da fotografia da mordida posterior do braço esquerdo com a arcada dentária daquela pessoa que estava na entrevista, o que aconteceu? As linhas casavam perfeitamente entre si. Francisco acabou confessando a autoria de 10 assassinatos. Em sua lógica perversa, pretendia punir as mulheres que aceitavam o convite para as fotos sensuais. Foi condenado a 120 anos de cadeia. O perito criminal, quando vai para o local, ele busca exatamente aquilo que ninguém está vendo, né? Ele enxerga assim, de uma forma até que mágica, coisas que os demais não estariam enxergando. Se os peritos enxergam mais que outras pessoas, existe um motivo. Eles não são apenas policiais. Trazem para o trabalho outra formação. São biólogos, físicos, engenheiros. Renato Patoli é agrônomo. Das centenas de casos que já ajudou a resolver, um chamou especialmente a atenção. Quando eu vi aquele capim na fase de floração, ele solta pólen. O capim estava num terreno onde o corpo de uma mulher havia sido encontrado. Se o pólen pode ser levado nas patas de uma abelha, também poderia ser carregado pelo suspeito do crime. Então, eu falei, quem entrou, saiu com isso, aderido pelo menos na parte de baixo, na barra da calça. A polícia chamou o namorado da mulher assassinada para depor. Apreendeu a calça que ele usava. Foi encontrado o pólen. Pólen específico? Dessa planta. Quer dizer, específico da braquiária. Na época não se fazia exame de DNA. Dentro do bolso da calça, existia um inseto que é característico dessa vegetação. E vive em função dessa vegetação. O suficiente para colocar a calça no local, na cena do crime. Isso, a calça foi para a cena do crime. Hoje, um exame de DNA poderia comprovar que o pólen achado na calça saiu das plantas que estavam no terreno onde o corpo foi encontrado. Os novos equipamentos da perícia paulista, que serão implantados em 2013, vão permitir análises ainda mais sofisticadas. A dos metais presentes nas plantas de maconha vão permitir identificar a origem da droga. É como se você tivesse uma assinatura de como essa planta, de onde essa planta cresceu. Esses metais vão fornecer para você um perfil. E é através desse perfil que a gente consegue tentar predizer se essa droga cresceu na região norte do país, na região sul do país, se cresceu no sujeiro do Paraguai. No caso da cocaína, a análise será dos alcaloides e de resíduos dissolventes, permitindo mapear a área de atuação de uma mesma quadrilha de traficantes. Quer dizer, você vai ter uma droga apreendida em São Paulo ou uma em Bauru, vamos dizer? E aí vai saber se elas têm a mesma origem, hein? Se elas têm um perfil semelhante, se elas têm uma origem, se podem ser que tenham uma origem semelhante, se elas vieram de uma mesma fonte. Pelo que eu entendi, vai dar para mapear melhor as quadrilhas, é isso? Vai dar para entender melhor como o tráfico funciona aqui dentro do estado. Nas novas viaturas da polícia científica, as luzes agora permitem ver como nunca os locais de perícia. Na maleta, o jogo de lanternas e os óculos especiais reforçam a capacidade do perito de ver cada detalhe. Mas se a ideia é usar a ciência contra o crime, o que realmente ilumina é o conhecimento, que o biólogo André leva até a cena do crime. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho